Até o dia 4 de abril, o Conselho Regional de Enfermagem está com uma força-tarefa nos hospitais particulares de São Luís. A vistoria tem como meta avaliar os serviços oferecidos aos pacientes da rede privada. Ao meu lado está o presidente do Corém, que vai dar mais detalhes sobre o assunto. Então, presidente, essa é a meta da força-tarefa, avaliar os serviços oferecidos? É, diante da constante demanda, crescente demanda das reclamações no serviço de saúde público, privado, o Conselho Regional, junto com outros órgãos, começaram a fiscalizar. E a gente já observou que existem várias irregularidades. O principal dentro do Conselho é o dimensionamento de profissionais da enfermagem. E diante dessa fiscalização constante, a gente já está começando a se adequar a algumas realidades bem mais rápido do que o esperado. O trabalho começou ainda em dezembro do ano passado. E quantas irregularidades daria para o senhor enumerar algumas? Na verdade, foram fiscalizados três grandes hospitais de São Luís. E várias irregularidades, entre o principal dimensionamento de pessoal e algumas anotações técnicas no que compete ao Conselho Regional de Enfermagem foram detectadas. Todas essas irregularidades já foram pontuadas nas instituições e as instituições estão começando a se adequar. No entanto, vários outros órgãos da saúde, da promotoria, eles estão fiscalizando dentro dessa área. E cada setor, corpo de bombeiro, polícia civil, IMEC, a vigilância sanitária, está apontando as irregularidades e as instituições estão se adequando. Então, vamos lá.